Vocês, imbecis brasileiros, imbecis mesmo, corja, não vou citar nome não, eu ia fechar o meu canal por causa de vocês, mas não vou não, eu não preciso do YouTube para viver, eu não ganho nada, vocês sim, ganham para fazer live, vocês ganham para tudo, pelo contrário, eu pago para ter o meu YouTube, porque eu gasto Wi-Fi, eu gasto tudo, não iria fazer esse vídeo não, eu quero que vocês se lasquem, eu não vou entrar mais na live de vocês, porque eu não posso ser membro, não posso doar superchat, eu não posso nada aqui, eu não posso ter essa opção, aí o que acontece, vocês tiram minha moderação, vocês me ignoram nas suas lives, eu não preciso entrar na live de vocês, não preciso mesmo, tá, não iria fazer esse vídeo não, mas eu estou fazendo, porque para mim, Deus é maior, eu estou viva, não morri, Deus para mim é maior, tá, um grande abraço e desculpa os meus verdadeiros amigos brasileiros, tá bom, de vocês eu vou entrar, mas desses imbecis, eu não entro mais, tá bom, se dane vocês, tá, não vou dar nome não, da vaca, porque é uma vaca que está fazendo isso comigo, tá, é uma vaca, 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 E também não tenho medo de você não, tá, cretina